Olá a todos, cá estou eu de novo. Desta vez venho-vos mostrar a minha iluminação com fitas LED e pilhas 18650 no Alentejo. Este sistema é automático, ou seja, quando entrei aqui nas minhas escadas, por isso simplesmente ele ativou e como podem ver, tenho uma boa iluminação sobre as escadas. Podem ver também o sistema de ligação, são 3 baterias 18650 em série, ou seja, um PEC 3S. Este PEC está ligado a um controlador de movimento, que vocês podem ver aqui, que ao entrarmos na escaderia, por isso simplesmente ele vai ligar a fita LED que tem de sobra a porta. Esta fita LED, se nós não nos mexermos, ela apenas mantém a luz ligada. A fita LED não, este sensor de movimento, se nós não estivermos em movimento, perto dele, por isso simplesmente só liga esta fita LED por 14 segundos, 14 ou 15. Isso significa que nestes pontos de passagem, isto é bastante bom, porque tendo em conta que vamos seguir e subir as escadas, basicamente precisamos de luz apenas para o fazer. É portanto uma solução que eu já vos tinha mostrado, mas neste caso tenho vindo a implementar por toda a minha casa, toda a minha casa não, simplesmente os pontos de passagem, onde é mais, onde eu sinto que este sistema é mais necessário, tendo em conta que não temos de usar entre coletores, ligar e desligar luzes, que é simplesmente um automatismo que nos permite ter iluminação em pontos de passagem, como eu já disse, sem termos que nos preocupar de como acendemos ou desligamos as luzes. Continuamos então a subir, se olharmos para cima, verificamos que o outro sensor detectou o nosso movimento também e acendeu a outra fita LED que tenho na outra ombreira da porta. Neste momento eu tenho as duas ligadas, ou seja, aquela apagou, porque já não detecta como vira o movimento, este como ainda acontece esse movimento, mantém-se acesso, como se o vier para aqui, aquele outro irá detectar como vira o movimento, aqui, só neste ponto, ou seja, só quando nós vamos passar, é aquilo pura e simplesmente acende. Mas como podem ver, como um bom sistema de iluminação para as escadas, tendo em conta que, quando não houver movimento lá em baixo, aquela outra fita vai apagar e pura e simplesmente vamos manter esta de cima acesa. Vamos então aguardar um pouco, como viram apagou de baixo, neste momento temos só este ligado. Este sensor aqui faz a entrada do quarto, se eu for até o outro quarto, pura e simplesmente tem outro sensor que irá acender. Outra fita LED. Voltando aqui a esta área, se continuarmos por aqui, vamos à minha casa de banho. Já vos tenho mostrado que tenho aqui um outro sensor, que ilumina então esta outra fita LED, que pura e simplesmente me dá a iluminação de acesso até à sala. Não liguem à desagumação. Estava precisamente a acabar este projeto, ou seja, a iluminar as escadas lá em baixo, para conseguir aceder a toda esta parte de cima. Outra particularidade que isto tem é que quando nós nos movimentamos de um sítio para o outro, automaticamente a outra luz vai apagar. Como podem ver agora, passados 15 segundos, se não houver movimento de galã, aquela fita apaga e apenas se mantém esta acesa, dando iluminação à escadaria. Falta-me colocar nas escadas que vão para o terraço. Eu tenho esta mangueira aqui porque este fim de semana estou a fazer impermeabilização do meu terraço, porque tenho infiltrações para a cozinha e então necessito de água lá em cima. E liguei por aí simplesmente esta mangueira. Basicamente, o sistema é igual em todo lado, já vos tinha mostrado. São três pilhas em série. Estas pilhas eu carrego com os meus painéis solares e com os powerbanks, como já vos mostrei, ou seja, eu coloco as pilhas na powerbank, ligo a powerbank ao painel solar e por isso simplesmente acabo por carregar as baterias singulares que depois utilizo nestes projetos. Aqui podemos ver igualmente o sensor de movimento, que está aqui. Este sensor de movimento tanto funciona cá em cima, quando vemos, por exemplo, na casa de baile ou no quarto, e acede nesta lambda, mas como viram há pouco, quando estamos ali em baixo e já acionamos a outra de baixo, por isso simplesmente ativei este cá de cima, dando-nos iluminação para esta escadaria aqui. Um outro ponto onde eu já coloquei esta mesma iluminação foi na casa de banho, por isso simplesmente ao entrarmos, a luz acende. Tendo exatamente o mesmo sistema, são três pilhas de 18650 em série, mas a diferença é que estes LEDs são LEDs 5050. Eles são um pouco maiores do que os LEDs que eu tenho aqui nestas soluções. Como vocês podem ver estes aqui, eles são mais pequenos, vou tentar aproximar. São mais pequenos do que aqueles. Eu depois vou deixar a descrição. Estes, por isso simplesmente, servem para pontos de passagem. E estes outros que são os 5050 que vos estava a falar agora, servem para dar uma iluminação bem maior. Ou seja, vocês já viram a iluminação que me dá a outra fita e não é metade da iluminação que esta dá. Esta exerce muita mais pressão sobre as nossas baterias. Têm que ser baterias com muito mais capacidade. Porque tendo em conta que estes dentes são LEDs 5050 e os outros eram LEDs 3528. A diferença é precisamente o tamanho e a forma. Existem vários formatos de LED. Mas basicamente aquilo que vos queria mostrar hoje é esta solução. Que me permite, por isso simplesmente, mais uma vez não liguem à desarmação. Mas permite-me, por isso simplesmente, ter uma boa iluminação na minha casa bem. E também conta que o sensor de movimento, ele está virado para toda a área. Por isso simplesmente eu consigo ter iluminação dentro da minha casa de banho sem necessitar de uma lâmpada. Como podem ver, aqui em cima não tem nada. O único foco de iluminação é a fita LED que está por cima da porta. E basicamente esta fita LED proporciona a minha iluminação para a casa de banho. E esta fita que está aqui a ser alimentada por estas três pilhas. Estas três pilhas, cada uma delas tinha um ampere hora de capacidade de armazenar energia. Por isso simplesmente eu montei este sistema hoje. E espero que, por isso simplesmente, me deem iluminação, pelo menos para dois ou três dias. Porque depois, quando substituir estas baterias, irei pôr baterias com muito mais capacidade. Aumentando então a minha autonomia em termos de luz. Mas esta, como vos estava a dizer, é uma boa solução. Porque tendo em conta que eu saio de um sítio ou de outro, quer seja num ponto de passagem como este corredor. Lá ao fundo vamos até à cozinha. E aqui deste lado vamos então aos quartos, como vos tinha falado há pouco. Por isso simplesmente, no ponto de passagem, eu tenho simplesmente luz. E posso, por isso simplesmente, como vos mostrei há pouco, descer as casas. Continuo com a luz atrás de mim. E assim que eu chego aqui, esta outra cá de baixo acende. E por isso simplesmente tenho iluminação para continuar a sair de casa. Na parte de baixo da casa, ainda não coloquei fitas. Irei fazê-lo até à porta da rua. Mas neste momento, não importa mostrar-vos este automatismo que eu criei. Em que, por isso simplesmente, ao me movimentar pela minha casa. Eu consigo, por isso simplesmente, ativar a luz em cada um dos pontos de passagem. Através destes sensores de movimentos de infravermelhos. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, coloquem gosto. Se não gostarem, coloquem não gostam. Se quiserem ver mais vídeos, subscrevam o meu canal. Por isso simplesmente, aquilo que eu quero fazer é... Ter energia, mas ter energia de uma forma salutar. Uma energia verde, como estas pilhas 18650. Em que, quando estou num lentejo, por isso simplesmente eu coleto a minha energia. Coloco-a nestas baterias. E por isso simplesmente, alimento as minhas fitas leds. Em pontos de passagem da casa. Em pontos críticos. Ou seja, em pontos que eu acho que é mesmo necessário ter este automatismo. A casa de banho é um deles. Como já vos mostrei, mas basicamente este automatismo permite-me não ter que ligar nem desligar botões. E por isso simplesmente ter a minha casa iluminada. De uma ponta a outra. Em pontos fulcrais. Como vos dizia, consigo, com o meu painel solar, que já vos mostrei também, que debito a 5V, a 7W. Num dia de sol, consigo carregar 5 pilhas 18650. E o que significa, então, que se estas 3 baterias, que eu tenho, neste momento, 5 conjuntos delas em casa. Eluminada nas minhas fitas leds. Carregam num dia. Ou seja, e estas baterias, pelo menos, duram 3 a 4 dias. Eu consigo, com um painel solar, alimentar estas baterias. Assim sendo, e tendo este automatismo, eu não necessito ligar nem ligar botões. E toda a energia que eu estou a consumir é uma energia verde. Uma energia que eu coletei. Que não queima fósseis. Que não queima petróleo. Que não queima nada neste planeta. E por isso simplesmente foi coletada de uma forma verde. Ou seja, através do sol. A posterior, eu quero ligar, então, também, um gerador eólico. Aqui na minha casa. Mais tarde irei-vos mostrar isto também. De forma a conseguir coletar energia da mesma forma. E conseguir, por isso simplesmente, em dias que não há sol. Ramazenar energia através do vento. E conseguir, de uma forma verde. E sem danificar o meio ambiente ao nosso planeta. Conseguir ter a minha casa iluminada. Sem nada. Foi então mais um vídeo que vos trouxe. Espero que tenham gostado. Espero que, como eu, se tornem mais verdes. Se precisarem de dicas como fazer. Coloquem nos comentários. Subscrevam o canal. E assistam a mais vídeos meus. Beijinhos e abraços. Salve-lhes. Te ensinem memories. E assiste-os. E assiste-os. E assiste-os.